Vamos seguir falando sobre as notícias internacionais. A Ucrânia fez mais uma investida contra a Rússia na guerra. Autoridades de Moscou afirmam que a capital foi alvo de drones ucranianos em um dos maiores ataques deste tipo desde o início do conflito. Vamos conversar com a Priscila Asbeck, que vai trazer para a gente mais detalhes ao vivo agora de Paris. Pri, o que a gente sabe sobre esses ataques? Um bom dia para você. Oi, Jairo. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. As autoridades russas disseram que frustraram, então, esses ataques com drones que aconteceram na madrugada de terça para quarta-feira. Seriam 45 drones que tentaram atacar o território russo, sendo 11 sobre Moscou e 2 sobre as regiões fronteiriças de Belgorod e também de Kursk, que é onde acontece aquela ofensiva ucraniana em território russo. As autoridades também disseram que esse é um dos maiores ataques com drones. mirando a capital russa, Moscou, desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. Alguns desses drones foram destruídos sobre a cidade de Podolsky, que fica a 38 quilômetros ao sul do Kremlin, a sede do governo russo. E o prefeito de Moscou disse que, até o momento, não foram identificados feridos nem danos, segundo as informações preliminares. Ele disse que a defesa em camadas de Moscou conseguiu frustrar esses ataques. E também houve uma informação dizendo que os aeroportos de Moscou também ficaram com as operações reduzidas e limitadas por cerca de quatro horas, mas agora os voos operam normalmente. Não houve comentários imediatamente sobre esses ataques por parte dos ucranianos, mas os militares da Ucrânia disseram que atingiram durante a noite um sistema de mísseis antiaéreos baseado na região de Rostov, no sudoeste da Rússia. Portanto, não falaram especificamente sobre esse ataque que, segundo os russos, teria mirado Moscou. Para dar um contexto sobre a guerra na Ucrânia, essa guerra estava se concentrando muito em campos de batalha, em campos, em florestas e em aldeias no leste da Ucrânia, mas a partir do dia 6 de agosto, a Ucrânia começou essa ofensiva, que é a maior ofensiva em território soberano russo, desde a Segunda Guerra Mundial, nessa região de Kursk, que fica no oeste da Rússia, e desde então a Rússia tenta conter esses ataques. Também nessa quarta-feira foi divulgada a informação de que pontes foram destruídas na região de Kursk. O exército ucraniano tenta fazer esses ataques nessas pontes, justamente para evitar que suprimentos cheguem a Moscou. E segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky... Bem, nós tivemos uma avaliação aqui do sinal da Priscila, que está conversando ao vivo conosco, direto de Paris, trazendo informações sobre o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, justamente sobre esse ataque de drones em Moscou. E...